Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado O que me modeste sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse, o que me modeste sim A sorra do meu coração me odeia, te ama É stories sorrindo, stories bebendo É stories dançadas